Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinara para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, sexta-feira, dia 6 de janeiro, vim conversar com vocês no vídeo de hoje a respeito ali do vazamento das primeiras imagens, do primeiro vídeo ali, das animações, das habilidades da nossa querida Serafina. Ela não chegou ainda no servidor de teste, então essa deusa aí que carrega ali os cosmos, o espírito, enfim, do Poseidon lá do Lost Canvas, a gente está numa expectativa muito grande de que ela chegue logo ali no servidor de teste. Deve estar para chegar, porque nós tivemos a chegada do reparo do Thanatos, né? A gente já fez vídeo para vocês aqui e trouxemos as novidades, o que vai mudar ali com o reparo do Thanatos ou não. Mas a Serafina estava até um pouco atrasada, né? Mas finalmente aí soltaram lá nos fóruns chineses, né? De forma oficial. Pelo menos ali as animações dá para a gente ter uma ideia ali, uma base mais ou menos, do que ela pode aprontar para a gente aí. Então já peço para vocês o like, se inscrevam no canal e já deixam aqui nos comentários qual foi a primeira impressão de vocês também com relação a esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Vamos lá! Tchau! 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 dessas cores eu acredito que seja uma habilidade só tá então deve ser uma habilidade só ativa que você deve escolher ali é o que que você quer fazer de acordo ali talvez com seus pontos de energia é cada cristal ali cada oricalco de uma cor diferente vai ter uma função diferente mas eu acho que essas três animações dela envolvem esse oricalco com cores diferentes eu acho que são embutidas na mesma habilidade tá então eu acho que vai ser tudo ali parte da segunda skill dela por exemplo tá essa aqui ela fez uma baita firula ali invocou alguns tornados de água né enfim mas não mostrou muito ali o que aconteceu no campo né então essa primeira animação essa primeira habilidade dela é não deu para tentar adivinhar muita coisa aqui a gente vai ter que esperar sair no servidor de teste esta parte aqui do oricalco roxo a gente já viu que ela usa nela própria né aqui eles não colocaram outros aliados junto com ela para saber se seria um plano defensivo para o time inteiro ou apenas para ser a fina mas ela colocou aqui um campo de água em volta dela alguns corais é me aparenta ser algo defensivo tá de repente algum tipo de imunidade a controle de repente algum tipo de mecânica de reflexão de dano é de imediato assim pelo menos essa skill que ela usa nela própria né ou então aumenta cura enfim é me aparenta ser algo mais defensivo talvez um pouco de reflexão de dano e aí você retornaria ali o dano recebido por ela e talvez aí seus aliados também tá e aqui esse oricalco dourado né ela invoca algumas correntes aqui douradas né e aqui já é uma skill que você utiliza no adversário né então me aparenta aqui algo mais de restrição de repente ali o alvo selecionado por essa habilidade recebe um dano amplificado ou corta ali os efeitos de cura os efeitos de escudo é alguma coisa assim né pode botar ali um enfraquecimento ou então até restringir o adversário de jogar porque não né travar ali o adversário mas essa essa terceira é skill aqui dela envolvendo o oricalco né me aparenta ser algo mais nesse sentido né algum tipo de restrição é que faz com que o adversário perca sua jogada ou então receba algum tipo de debuff ali é que prejudique bastante o alvo tá e aí a última habilidade dela aqui essa aqui em área né ela sobe no tornado ali de água e causa um dano em área né ali ela acabou atingindo o pessoal com a famosa tsunami é atingiu todo mundo do lado do campo tá é no outro vídeozinho aqui não mostra os efeitos negativos né mostra mais essa parte visual mesmo das habilidades né mas pelo que eu entendi né pode ser que eu esteja totalmente errado é mas é mais ou menos isso um ataque básico ali é é escolhendo um alvo único eu acho que aquela habilidade dos oricalcos ali o azul o rosa e o dourado é eu acho que vai ser tudo englobado numa habilidade só tá aquela tsunami que ela deu ali em área deve ser a skill de custo mais alto de energia e aí faltou uma habilidade que deve ser uma passiva tá então aparentemente a serafina é deve ser uma personagem uma deusa com três habilidades importantes e um ataque básico ali que talvez é a gente nem precise upar tomara já deixa o personagem um pouco mais barato tá pessoal por enquanto é isso a gente tá monitorando ali de 30 em 30 minutos de hora em hora para ver se a serafina pode chegar no servidor de teste ainda hoje ou não tá expectativa com relações a datas é eu acho que ela chega dia 18 de janeiro na China e seria duas quartas-feiras né para frente é seria ali exatamente a semana do ano novo chinês né é a data comemorativa festiva mais importante lá na China para eles tá e aí aqui no ano global é a gente fica com uma pulga um pouco atrás da orelha pode ser que venha dia 25 de janeiro e aí seria péssimo para gente porque o gato da fortuna é só dia 6 né pode ser que venha só na primeira ou segunda semana de fevereiro a gente não sabe ainda se eles vão encurtar essa distância de servidor chinês para servidor global né tudo indica que sim mas não temos ainda nenhuma informação concreta com relação a isso tá pessoal tô hypado com o personagem gostei tá interessante é não me aparenta ser um personagem uma deusa é ofensiva então ali os oricalcos colocando restrição colocando uns corais ali nela dela própria é deve ser uma utilitária né talvez com potencial secundário de dano mas é é o que essas primeiras impressões me deixou né deixa aqui nos comentários se vocês gostaram por enquanto não gostaram é assim que ela sair no servidor de teste a gente vem correndo aqui e grava conteúdo para vocês tá pessoal deixa o like se inscreve no canal bom final de semana tamo junto aquele abraço e fui e aí